Tudo bem com vocês? Por aqui tudo certo. O Young Royals tem a sua segunda temporada marcada por artifícios baratos de uma novela brasileira. É assim que eu defino como que foi essa temporada 2. Não foi ruim, não, mas ela recorreu a tramas genéricas de novela. A gente vai comentar sobre isso. Tem o nosso também card passando aqui em cima sobre a temporada 1, porque eu já tenho a crítica aqui no canal, então vai lá conferir. Young Royals, nessa temporada 2, retoma com o Willer, trazendo todos esses momentos da sua decisão sobre o seu namoro, sobre as suas escolhas no futuro e de como que ele vai conciliar tudo isso. Só que entrou mais uma pessoa na jogada e ali foi assertivo o roteiro, de colocar o Marcos dividindo todo esse momento com o Simon. Para mim foi perfeito. Em alguns momentos eu até torci para o Marcos e o Willer ficar juntos. Torci, os dois tinham química. Era gostoso de assistir, eu acho que foi bacana. Então, se eles queriam fazer esse jogo de marionete que os personagens fez, porque eu estava torcendo para os dois. Apesar de que o Willer e o Simon têm uma química juntos, tem também. Mas eu gostei, eu gostei do Marcos, pensando nele ali, que ele vai sofrer menos, enfim. Que o Willer não compra a banca, mas aí não é isso que aconteceu. A gente não controla o que o coração sente e a série vai desenvolvendo esses caminhos ao longo da história. Isso é porque ele acha que é o certo. E em mim, e tem o poder. Você vai ver, ele vai me pagar. Ela vai morar na escola. Isso mesmo. Sarah vai morar com Felice no quarto e ali protagoniza os melhores momentos da série, porque ela cria essa aliança com Augustus. E a Sarah é uma personagem que ela é humana, ela é complexa. A atriz segurou perfeito o rosto semblante, toda a forma dela de construir a personagem real, verossímil, de uma complexidade de uma menina como ela. Passa, né, de sensações que passa mesmo. Foi incrível ali aquele momento. A sua união com Augustus, como já disse, foi perfeita, porque a química entre os dois é muito boa. Todos os atores ali são muito bons. Como eu disse lá no início, Younger Royals, nessa segunda temporada, trouxe artifícios baratos. É, aqueles clichês de novela pra trazer à tona as reviravoltas importantes. Porque o Simon precisava descobrir que a Sarah, que tava por trás de tudo isso, né, porque ela contou pro Augustus que ele ia na delegacia pôr contra ele. Então, esses elementos ficaram muito, assim, de reviravolta, sem muito impacto. Porque a Felice precisava descobrir quem era a Sarah de verdade ali. Que ela traiu ela, não pelo Augustus, mas ela traiu em alguns momentos a confiança da amizade das duas. Porque a gente comprou essa amizade junto. E a gente ficou olhando atento, assim, Sarah, peraí, o que você tá fazendo? Você queria tanto essa amizade? Você tá jogando tudo pro ar agora? E aquela cena deles todos no campo ali, com o Augustus chegando e o Willian furioso. Meio clichê, meio demodê. Eu acho que a reviravolta poderia ter sido mais espetacular em âmbitos, às vezes até na frente de todos ali, na cerimônia, eu colocaria algo nesse sentido. Já que é pra jogar tudo no ventilador, joga tudo de uma vez. Porque o Augustus, pra quem não se lembra, ele tava como suplente, como reserva ali do Willian. Quem sabe assumir o posto caso o príncipe herdeiro não fizesse o discurso. Ele tava ali no backstage. Então, esse também era um dos melhores momentos da série. Achei legal ter focado nisso, porque o embate entre os dois era interessante. Quando o príncipe assume ir no discurso e contar toda a verdade, é os momentos de tensão bom. E poderia ter aproveitado esse gancho pra colocar tudo mais ali, nesse momento de revelações finais da temporada. Olha o meu destaque! O meu destaque de personagem, eu já trouxe a Sarah. E essa vez eu vou trazer o Simon. O protagonista, sempre complicado, né? O mocinho, a mocinha da história, sempre é complicado. É um personagem muito atenuante. Mas o Simon cresceu muito nessa temporada. Ele cresceu em atuação, ele cresceu em dinamismo. De camuflar pelas esferas do seu personagem, dividindo em dois amores, né? Uma pessoa que entra na sua vida, é legal, que é bacana. Tá ali, que foi o Marcos. E aí você tem um grande amor da sua vida. Essa dificuldade que poderia ter sido enjoativa nos primeiros episódios, não foi. Foi legal, foi gostoso de assistir. Foram momentos interessantes, até a sua reaproximação do Willer de novo. Destaque pro Simon, por ter carregado essa narrativa ali, esses momentos decisivos, com uma atuação bem marcante. Bem própria, bem construída pelo ator. A gente agora trazendo esse aspecto do discurso final do Willer, sobre a escola inteira, né? Falando desses momentos, jogando tudo no ventilador em frente aos repórteres. Teve aquele momento ali do Augustus, né? Opa, será que vou eu ou não vou? Mas ele decidiu, o príncipe. E claro, aquele olhar de que teremos uma nova temporada. Isso é muito complicado, é porque a Netflix demora, né? Leva muitos parâmetros aí pra anunciar. Mas tudo indica que a série vai ser renovada pra uma temporada 3. A avaliação final de Ron Geraios, que fica, pessoal, é que a série teve episódios na edição perfeita de tempo. Durações que também foram bem construídas, bem arranjadas de acordo com o roteiro na edição. Isso é muito bom. Episódios na medida. Então é uma série gostosa pra você assistir em um final de semana. Vale super a pena. Apesar de ter recorrido a momentos, não de clichê, mas na construção da cena, aquela cena da revelação, que eu esperava ser mais impactante, às vezes até com a presença da família. Achei que ficou faltando um pouco, mas mesmo assim, eu ainda aposto muito em Ron Geraios. Vamos ver o que nos espera o próximo elemento, cabe um vídeo pra isso. Mas a gente vai analisar tudo isso muito de perto, olhando esses elementos. Eu gosto porque ela é real. Quando eu olho pros personagens, pras personagens ali, pros atores, pras atrezes, eu vejo pessoas reais. E eu gosto disso. Eu amo isso. Porque em alguns momentos, você em algum momento tem até aquela estilística fotografia de cinema, né? Embarcar isso pra série é muito, muito bom. Essa é a minha aposta. Estamos querendo uma terceira temporada. Obrigado pela companhia. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Tô te esperando na próxima. E até mais. Vamos lá.